Eu ter falado pra ela que eu era lésbica foi mais ou menos eu ter falado pra ela que eu tinha matado alguém. E aí ela falou, eu não quero você mais aqui em casa. E eu olho pro lado, tava meu pai me olhando assim do outro lado da rua. E eu pensava muitas vezes em me suicidar. Você vai pro inferno, você sabe disso. Tem todo um processo de se entender que o que você sente é diferente do que as outras pessoas dizem que você tem que sentir. Isso não é um negócio que a gente escolhe ser, é um negócio que a gente é. Porque ninguém escolhe sofrer preconceito. Eu sempre tive uma infância com muito medo. Medo de ser apenas quem eu era. Eu não era um homem padrão. Eu pensava que minha mãe jamais iria me aceitar. Meus pais eram muito religiosos. Você não sabe se você vai mantê-las na sua vida depois de se tornar aquilo que você é. Antes disso eu tinha pensado muitas vezes, muitas vezes, seríssimas vezes, em desaparecer. Eu tava com uma ex-namorada minha. Aconteceu que nesse dia ela me chamou no quarto e falou, Mariana, por que você anda tanto com essa menina? Então nós estávamos bebendo, eu, amigos, e o meu namorado da época chegou e ela perguntou se ele era a minha namorada. Com essa saída de armário, normalmente acontece com a pessoa que você mais ama. Falei, mãe, então eu acho que eu gosto de meninas, eu acho que é isso. Eu fui até meu quarto, peguei a carta, entreguei pro meu pai e pra minha mãe. E falei pra eles, leiam, conversem, depois vocês me chamam pra gente ver o que vai acontecer. E o meu namorado, que eles não sabiam que existia até então, ligava em casa várias vezes tentando falar comigo. E a minha irmã atendia o telefone, ela foi até a cozinha, pôs a cabeça na porta e falou assim, Dani, o André no telefone. E a minha mãe, do nada, assim, numa conversa meio acalorada que a gente tava tendo, ela falou assim, quem é esse André? E eu respondi, é meu namorado. A minha irmã pegou uma conversa minha no computador e falou pra minha mãe, vem ver isso. Fiquei assim, sem reação, sem nada. Troquei olhares com um menino e a gente parou pra conversar, eu com a mão apoiada, ele ficou com a mão em cima da minha mão. E olho pro lado, tava meu pai me olhando, assim, do outro lado da rua. E aí eu, pai, que foi ele? A gente conversa em São Paulo, Júlio. Briguei com uma amiga minha. Resolvi escrever uma carta pra ela, mas você sabia que eu tinha namorado, mas você sabe que eu gosto de homem. Ela pegou essa carta e levou pros meus pais. E eu olhei nos olhos dela e falei, mãe, eu namoro a Bárbara. Ela começou a chorar e falou, eu esperava isso de qualquer um dos seus irmãos, menos de você. Você é tão feminina. Aí ele, sim, eu sou o namorado dele. Então paga uma cerveja aí, porque ele nunca trouxe uma namorada em casa. Ele só falou, olha, não é o que eu queria, não era o que eu esperava. Foram uns 10 anos pra minha mãe entender. Acho que demorou uns 10 anos pra eu ser vista como eu gostaria de ser vista na sua cidade. Eu fui até lá, até o quarto. Os dois estavam chorando. Minha mãe falou que ela achou que era alguma coisa muito pior, que eu podia ter contado isso antes. Eu ia continuar sendo filho deles, que eles iam continuar me amando, independente de qualquer coisa, que isso nunca seria um problema. E aí ela falou, eu não quero você mais aqui em casa. Minha tia foi a primeira a abrir os braços pra mim e falou, Jonatas, não importa o que acontecer, eu vou sempre estar do seu lado, eu te amo muito. E você pode ficar aqui o tempo que for. Eu fui pro estágio de tarde e no final do meu expediente, toco pro telefone da minha mesa, Filhos, sou eu, seu pai. Independente de qualquer coisa, a gente te ama. E foi assim que eu soube que tudo ia ficar bem. Meus pais frequentam a minha casa onde eu moro com o meu namorado. A gente vai até a casa dos meus pais. Hoje ela me aceita, ela me vê com outros olhos. Nossa relação assim, nossa, é maravilhosa. Ela me apoia, ela conversa comigo, ela me dá conselho, ela me pergunta das minhas namoradas. Aí eu vivi o melhor momento da minha vida, que foi um dia em que foi eu, a minha mãe, a minha irmã e o meu namorado pra uma balada gay. Você vê o preconceito indo embora. E aí depois de um tempo as coisas vão caminhando normal. E se você tiver pessoas que te aceitem, seja muito grato por isso. Hoje eu sou eu de verdade. Então se alguém gosta de mim é porque gosta de mim de verdade. E saia logo, saia logo do armário. E aí E aí E aí